Olá pessoal, hoje o nosso programa leva até você mais um evento do CCA em São Carlos. Foi a balada que aconteceu aqui no Banana Brasil, Balada CCA. Muita gente, muito legal e eu quero levar pra vocês agora os melhores momentos. Ei, se o beijo me liga, eu tô curtindo a noite, te conto na saída. Ei, se o beijo me liga, eu tô curtindo a noite, te conto na saída. Hoje mais uma festa do CCA, aliás está maravilhosa, estamos curtindo os alunos. Como é que foi elaborar mais este evento? Elô, a minha grande auxiliar, quer dizer, a coordenadora de eventos, com o Paulo Pinheiro e a equipe dele. Resolveram tudo, só sei que eu estou de convidada novamente. Aliás, e que convidada, convidada a VIP, Elô, ela está uma gata, tá, não tá? Gatíssima, como sempre, né? A Rosa sempre muito participativa na escola, uma diretora que está sempre no meio dos alunos, com seus professores, funcionários, de uma maneira muito especial. Eu quero deixar isso muito registrado, porque ela participa da vida da escola de uma maneira ímpar, viu? Então, mais uma vez, né, Rosa? Essa festa veio para coroar também um ano de muito sucesso, né? Cláudia, é o seguinte, nós não fizemos o Halloween, não é? Nós vamos voltar a fazer a cada dois anos. Então, a gente queria fechar o semestre com uma confraternização com os alunos. Eles adoram balada, nós também. Todo mundo tem 18 anos aqui, cá estamos. Então, a gente vai se divertir, né? E, Elô, quando você entrou nas salas para divulgar essa festa, qual foi a reação do pessoal? Bom, primeiro que sempre, como é uma balada, eles estão sempre participando junto com a gente. Eles deram ideias para fazer brincadeiras com os professores. Então, sempre muito participativo os nossos alunos. E, quando eles souberam que ia ser uma balada de encerramento de semestre, o semestre foi cansativo para todo mundo, o segundo semestre é sempre mais cansativo, né? Então, é aí que eles quiseram participar mais ainda. Então, foi sucesso total. Me falaram que o Eduardo ia imitar a Beyoncé, alguma coisa assim, né? Ficou sabendo, porque o Eduardo é meu professor no CCIE, porque eu também faço curso de inglês lá, estou aprendendo muito no CCIE. E o Eduardo disse que ia imitar a Beyoncé. A Beyoncé é verdade? Bom, se é verdade, eu não sei. Os alunos me mandaram um e-mail com várias ideias para fazer os professores dançarem. Macarena, Beyoncé, Katy Perry, de tudo tinha. Então, vamos ver o que vai acontecer com os professores agora, né? Rose, se isso for verdade, hein? Olha lá, hein? Eu vou lhe dizer uma coisa. O professor Eduardo é um professor super especial, está conosco há uma década. É muito sério, muito... Então, os alunos e os professores... Macarena, Beyoncé, é sempre o Eduardo, não é, Eló? Gente, eu morro de rir. Ah, na verdade, eu já tive aula com dois professores muito bons, que é o Horácio, também, que deu aula para mim, e o Eduardo. Realmente são especiais, todos eles de uma qualidade humana e técnica. Isso é bem legal, né, Rose? É, a metodologia é ímpar, você já sabe disso. Aliando a metodologia, que são aulas leves, com brincadeiras, com... Você passa o dia inteiro trabalhando, não é? Com descontração e atualidade, blog, internet, Facebook, etc. Mas os professores, que têm uma característica humana, que é o que a gente procura, porque para aprender a gente tem que ser feliz, receita perfeita, bolo da tia no café da tarde. Não é que delícia? Eduardo, eu quero muitos dólares, tá bom? na próxima aula. Gente, é dólar, CCIA dólar, só para alunos CCIA que vale, e só para quem é estudioso, não falta, e tira notão como... Ai, que delícia! Estou me esforçando muito, qualquer dia eu passo uma entrevista em inglês com você, tá? Ok! And then? In English? In Spanish? Hola, que tal! Fala, tem no espanhol também, Elô, me ajuda, porque agora eu dancei, ela é a simidade no inglês, eu estou só aprendendo, meu, aí, ó. Não, mas não, eu sou espanhol. Ai, já! Eu sou coordenadora de eventos e sou professora de espanhol, ó. Quem arrasa no inglês aí é a Rose. Querem nos afastar e acabar com nosso amor, tira você, digne o nosso amor. Vamos ver por um fim Querem nos afastar Tirar você de mim Eu aguardo você Não importa o que vão dizer Eu quero só você Eu quero só você Um lugar que eu sei que um dia Força e assim Esse cheiro sem dizer nada Estou com contra de mim O que você chega Só fica a solidão Somente marcar as infelidas No meu coração Pegar! Eu amo você É tudo o que eu preciso Com o seu, do seu Eu dou um paraíso Nesse cabelo Cozinha Rose, novos projetos O ano está acabando Temos novidades? Muitas Com essa equipe super competente Nós estamos planejando ampliar O número de franquias É por isso que eu tenho Viajado tanto Super tranquilo Porque eles se comunicam comigo Via Skype, internet Nextel Muitas novidades Para o semestre que vem Eu quero elogiar A professora Mariana Almeida Que é coordenadora De ensino das crianças E adolescentes E a Elô Especialmente Pela visita ao aquário O que rolou De Facebook Mamães dizendo Peixinho comeu outro peixinho Um peixinho morreu Meu filho adorou o peixinho Foi fantástico, não é? O semestre que vem A gente está com uma obra nova Dos adolescentes que estão A cada semestre Indo mais adiante Com níveis mais altos CCAA completa 50 anos Esse ano CCAA Brasil Eu sou mais nova do que ele Com certeza bem mais nova Agora preste atenção Dia 15 de dezembro Estarei no Rio de Janeiro Numa recepção apenas Para franqueados Para comemorar os 50 anos De CCAA E para saber Quem são os dois atores De Hollywood Que vão fazer a propaganda Do ano que vem O Dura Se eles proibirem A gente de contar Porque eu falei para elas Que se eu puder Eu já chamo pelo Nextel E falo assim Vai ser fulano e fulano Já sai contando, né? Não, para para pensar Que nessa última foi Bruce Willis E aí os alunos Que faziam nivelamento Ganhavam alguns brindes Sorteios No ano que vem Vão ter duas viagens Uma para A gente A gente Espanha Uma para a Espanha E outra para os Estados Unidos Para quem foi sorteado Dentro de todo o Brasil Com acompanhante Fora isso Está lá no site Terá 20 ou 30 iPads 20 ou 30 Um monte de coisa Que a garotada adora Que a gente tem um pouquinho Dificuldade de mexer Tudo brinde bacané Para quem fizer o nivelamento Como aluno novo Via portal ccaa www.ccaa.com.br Ou para aluno Que já se rematriculou Que vai se rematricular Então eles vão receber cupons E aí o sorteio nacional Aumentou o número de prêmios Aumentou o número de viagens Aumentou a possibilidade Aumentou os Hollywood Jumps Gente Aumentou tudo Aquele GCE Aumentou muito Tudo Né Elô Aumentou o número de viagens Brasil Quem quiser fazer parte Dessa turma maravilhosa Que é o CCA Quem quiser conhecer mais A metodologia Conhecer essa equipe Maravilhosa de professores Como é que tem que fazer O ano termina Já tem as matrículas Como é que está funcionando As matrículas já começaram A gente está em fase de rematrícula E matrícula para alunos novos É só chegar lá no CCA A Andresa e a Fran Estão esperando vocês Com tudo que vocês podem esperar Vamos mostrar a escola Vocês podem fazer uma aula Demonstrativa Para conhecer a nossa Metodologia Tanto do inglês Tanto do inglês quanto do espanhol E nós professores Sempre estamos lá Para recebê-los Com tudo que vocês merecem Verdade Com todo carinho Toda atenção Gente Eles mandam e-mail Para a gente Eles cuidam da gente Realmente um a um Com todo zelo Que olha É ímpar esse cuidado Eu ouvi de uma mãe Essa semana E isso me deixa muito feliz Ela veio conversar comigo E disse Primeiro eu devo lhe dizer Que a equipe é muito especial E que cada aluno É tratado como um indivíduo E isso é verdade Porque cada um Tem a sua dificuldade Ou a sua facilidade Ou a sua necessidade Vai prestar vestibular Vai viajar para o exterior Vai prestar um exame de proficiência Precisa entrar no curso de inglês Está com medo de aprender espanhol Olá que tal Estou falando isso Porque eu não saio disso Em espanhol Mas vou sair Lógico que sim Bom enfim A gente trata realmente Individualmente Porque todos nós Já fomos alunos um dia E ainda somos Com certeza Essa marca registrada Do CCIE é muito boa E a gente quando é tratado De forma individualizada A gente se sente primeiro Especial O que todos somos Segundo A solução Aparece muito mais fácil Terceiro Se a pessoa está satisfeita E segura Dentro de um ambiente escolar Aprende Não tem como errar Não é? Gente olha Só desejo tudo de bom Nessas comemorações Do CCIE Mais uma balada maravilhosa Cheio de aluno Participando Ai claro que pode Aqui o espaço É todo seu amiga Aliás hein Olha que visual hein Pedrão Dá um look Nesse visual Para mim aqui ó Dá uma olhada Na tigresa Está especialmente linda Ela sempre foi né Mas hoje maravilhosa Esse cabelo lindo Dá uma viradinha Olha o cabelo Vai Robertinho Vai Robertinho Isso é bom né Agora eu deixo você falar Vocês viram É assim que a gente é na escola Ano que vem CCIE em São Carlos Completará 20 anos E nós vamos programar Coisas especiais Para a cidade Para os alunos Para vocês Para nós mesmos Porque é muito significativo Você que acompanha A minha vida Dentro do CCIE Há 20 anos Sabe do que eu estou falando É significativo A Elô que entrou agora Também conhece a história Sabe que é significativo É muito importante A gente Eu hoje encontrei Uma ex-aluna formada Que me apresentou Para a mãe Lembrava da gente né Eu me sinto honrada De perceber Que eu participo E participarei E participei Da vida De várias pessoas De alguma maneira A gente ajuda E de alguma maneira Eles nos ajudam Eu sou muito melhor Do que eu era Há 20 anos atrás Com certeza Essa mulher é uma guerreira Uma batalhadora Uma vencedora É a tradução Que a gente fala Da Rose Com certeza E com toda a propriedade Eu digo isso para vocês Confiem nesse trabalho Porque é um trabalho De sucesso Elô Parabéns pela organização De todo o evento Viu Muito obrigada Quero agradecer A todos os professores Que vieram Os alunos Que estão participando Porque esse é um momento Muito importante para a gente Que é um momento De integração Esse é um dos pontos Principais Que o CCAA Tem como regra É fazer integração Sempre entre professores Alunos e funcionários Foi como a Rose disse A gente tem que tratar O aluno como um ser humano A gente está sempre junto Lá na escola Não tem como ter outra maneira De tratá-los Então é por isso Que a gente está aqui Todo mundo junto Todo mundo se divertindo Como sempre É isso aí E vamos para a balada Vamos para a balada Rose Vamos lá divertir um pouquinho Dá licença Que a gente vai lançar A balada pessoal Vamos embora Eu quero ver vocês comigo Vamos lá Chegou e me notou E seu filhão Só vai cantar pra vocês Oh, trevão demais Eu nunca sonriu Enquanto a balança O cura de mim A cor que morre na voz É assim que faz É assim que faz O batidão lá de Goiás É assim que faz É assim que faz É assim que faz O batidão lá de Goiás No final da tarde Tem os homens Mas conhecem essa De estresa, né E tome, né Põe a mesa na calçada Pra curtir a mulherada Se prepara pra balada E tome, né É assim que faz A Rose Clá Com certeza abriu a casa Pra receber os amigos E os convidados Não é, Rose? Certo Exatamente E ela é uma grande amiga E nós duas gostamos muito De dançar Não é, Mônica? Que delícia, Mônica Seja bem-vinda a São Carlos A nossa festa aqui do CCEA Obrigada É uma alegria estar aqui Com a minha amiga Rose Parceira de trabalho também A gente tem uma parceria boa Do CCEA Com o Colégio Objetivo E somos amigas Há muitos anos, né Então é gostoso A gente estar sempre Compartilhando esses momentos É, curtindo Curtindo bons momentos Excelente os momentos Sempre gostoso Sempre em festa, né, Rô? E aí eu te pergunto, Mônica A família está sempre Interagindo com a escola Então isso é É sempre prazeroso Nessa época do ano É muito gostoso Apesar de corrida O objetivo é Acolhe as crianças Desde qual idade De maternal De maternal Pré-vestibular E a faculdade interativa Do objetivo também, né Então a gente tem Todas as faixas etárias De bebês A pré-adolescentes Depois adolescentes E até os adultos E tem uma coisa Em comum, né Porque eu já fiz várias vezes Aqui no Banana mesmo Garota e garota objetivo É uma festa Aliás, CCEA com objetivo É festa com festa, né, Rosa? Olha, eu tenho que salientar Que a parceria com o objetivo Tem... O ano que vem Faz 20 anos Nós abrimos esse CCEA E somos parceiras Há 20 anos Não é, Mônica? Sempre muito bem recebida Dentro do colégio da Mônica Ela que é uma profissional Da primeira qualidade E a mim Enriquece muito a nossa escola Porque ela é nossa aluna Viu? Por isso que eu falei Nossa, é Enriquece muito Enriquece muito Nós temos vários alunos Do objetivo Muito mesmo Legal Eu estou com muito orgulho Ganhei um presentaço De estar podendo ser aluna Do CCEA E assim A minha diretora Não é tão brava Quanto parece Mas ela é tão exigente, amiga Ela é exigente Sai fora da linha do CV, viu? Ela trabalha com qualidade Sempre, né, Rosa? Em tudo, né? Isso mesmo Como é? É ternura Mas qual que é aquela frase Do Che Guevara? É ternura Mas com o pulso firme Vai Mas tem que exigir, né? Pois é Deixa eu fazer tarefa Para você ver Não, porque eu perco meus dólares Do CCEA Não posso perder meus dólares Então, pelo menos nos dólares Eu adoro ganhar os dólares Do CCEA Por isso eu compro A risca minhas tarefas lá, viu? Que bom Isso mesmo Agora, Mônica Essa parceria Essa parceria é realmente De 20 anos de sucesso Segredo? Qual? Qualidade Complicidade Amizade Parceria Honestidade A gente tem uma Uma facilidade de comunicação E a gente se entende Até no olhar É uma coisa de De amizade mesmo Que ultrapassa Qualquer Qualquer contrato Que possa haver aí Isso é muito importante Afinidade Além da afinidade O profissionalismo Tem que rolar, né, Rosa? É, porque você não consegue Fazer uma parceria Com uma pessoa Que seja muito diferente Do CCEA Então A cultura A filosofia de vida Tem que ser Particularmente Muito próxima E a cultura E a filosofia De trabalho Da Mônica É pra ser admirada É pra ser copiada E nós somos Muito, muito Parecidas Na administração Na qualidade Na relação Com as pessoas Enfim Parceria Tem que haver parceria Não pode ser falsificado Tem que ser real Tem que ser real Com certeza A gente sabe disso Falando em ser parecidas Eu já elogiei bastante A Rosa Porque ela está elegantésima Como sempre Porque eu admiro Pra chuchu É muito elegante Sempre Em todos os momentos E fiquei sabendo Que você também É consultora de moda Me conte isso É Pra dar uma Na verdade Assim Eu comecei a ler Estudar sobre moda Imagem Como hobby É uma coisa Que eu sempre gostei Alguma coisa paralela A minha profissão de educadora E aí acabei Transformando esse hobby Em outra profissão Que é a consultoria de imagem Então eu estou atuando Aqui em São Carlos Em Araraquara E mais em São Paulo De onde eu sou E eu estou gostando bastante Eu posso dizer Que me surpreendeu A receptividade De São Carlos E de Araraquara Pra profissão Que é praticamente nova No Brasil Tem uma média De 20 20 e poucos anos A profissão Então Eu estou surpresa E feliz Com o resultado Dos trabalhos Por isso Toda essa sua elegância Pedrinho Pode registrar A elegância Da Mônica Também Passa por Maravilhoso Gente Olha Agora eu vou dizer Uma coisa Pra você Que eu me espelho Muito Nas falas Não na pessoa Claro Porque é muito distante Mas nas falas Da Coco Chanel E ontem Escrevendo Para um jornal Em Araraquara Eu até coloquei Uma frase dela Que é assim Elegância Não é estar De vestido novo Elegância É estilo Elegância É postura E você Quando elogiou a Rose E a gente está Numa rasgação De seda Mas eu admiro Essa minha amiga Porque além de tudo Eu acho ela linda Independente Da roupa Elegância É postura É a forma de viver É a forma de você Encarar as situações E sua elegância Por isso que é bacana Tá aí meninas E meninos Que estão assistindo Agora o nosso programa Viu que a elegância Não é só roupa nova não Então é elegância É postura É atitude Olha Estou aprendendo com você Aliás A gente pode já montar Uma outra entrevista Para saber mais Dessas coisas Que o pessoal gosta De saber Viu Mônica Vamos A hora que você quiser A tua disposição Vamos agora então Curtir essa balada Maravilhosa Agradeço a você Por estar aqui com a gente Por curtir esse momento Gostoso com a Rose E Rose Parabéns Porque olha Parceria de sucesso Uma pessoa Que eu conheci agora Mas já Fazendo o primeiro contato A gente sabe Que a pessoa é Fiel Parceira Companheira E além de tudo Cúmplice Como você colocou Desde o começo Então parabéns E o Mônica Obrigada Eu que agradeço Sucesso Rose Sucesso também pra você Eu gostaria de agradecer A presença da Mônica E do marido O Alice Porque eu sei Que eles são muito Ocupados Eles têm várias Atividades pra fazer E preferiram estar Comigo hoje à noite Oh, tô me sentindo Máximo Ela merece Ai que rasgação De cidadão Nós três Gente, vamos curtir Não vai parar nunca de falar Vamos, não Aqui o papo vai longe Vamos curtir mais Essa balada do Cici Gente, a gente volta já já Até já O que tem que te fazer Minha mulher Assim não dá Fica cego Eu vou sair Será que é um infibre? Ai que é Tua que afusar Desse jeito Eu não dá pra Retardar Eu me rei Me entreguei Mas para de ficar Investindo Com a minha vida Meu bem Vem cá Não Chega dessa história De loucada Delegada Tua paixão Eu me rei Vai Me entreguei Mas para de ficar Vem cá Parabéns pessoal Do Cici São Carlos A balada foi excelente Parabéns a todos os organizadores E um beijo especial Para a Rose Que está sempre à frente Há 20 anos Do Cici E para vocês Que estão aí em casa A gente volta na semana que vem Com mais novidades De São Carlos Um beijo E até semana que vem Casa liberada Os beijão viajando Meia noite Meia E o bicho Tá pegando Casa liberada Não tem negra Aqui agora Quem estiver achando Um beijão Vai embora Casa liberada Os beijão viajando Meia noite Meia E o bicho Tá pegando